Lá de São Mateus do Sul, Paraná, é homem de Deus, o pastor dele lá, o pastor Osvaldo Homem de Deus, um senhor de idade, mas um senhor de caráter, de respeito, de moral E o pastor Gilberto, está ali junto com ele, glorificando o nome do Senhor Jesus Ele veio transmitir a mensagem de Deus aos nossos corações Gente, esse aqui ele disse que para ele, o pastor, ele não gosta, ele gosta de água de pôrmã, ele não está pregando, ele disse que gosta de café Café? É, eu vou ver se alguém arruma um café para ele aqui, para eu botar aqui Gente, se vocês conseguirem fazer aí agora, pode fazer e trazer aqui com ele vermelho, não tem problema, não, não libera É com açúcar ou sem açúcar? Antes o senhor terminar de pregar, o café vai estar aqui Não, não pode estar lá, não Rapaz, o senhor, igreja, vem se colocar em pés O pastor Gilberto sempre me colocando nas enrascadas Mateus capítulo 24, irmãos Oh, maravilha Versículo 4, em diâmetro Eu vou ler o texto, os irmãos vão assentar E eu preciso fazer algumas considerações Maravilha E já, já, nós vamos desfrutar da palavra de Deus, não é? Eu costumo falar, até na igreja a qual eu gostei, eita glória Que, eu não sou pregador, eu sou compartilhador Compartilhar aquilo que Deus dá para você, divide, não fica só para você Tem crente que recebe uma bênção, ou é minha, não, não, é para você dividir com alguém Diz o texto Em Jesus respondendo, eu disse-lhes Acautelai-vos, que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome, dizendo Eu sou o Cristo E enganarão a muitos E ouvireis de guerras E derrubores de guerras Olhai, não vos assusteis Porque é mister que isso tudo aconteça Mas ainda não é o fim Porque se levantará nação contra nação E reino contra reino E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares Mas todas essas coisas são o princípio das dores Então, vos hão de entregar para ser-lhes atormentados E matar-vos-ão E sereis odiados De todas as gentes Por causa do meu nome Nesse tempo, muitos serão escandalizados E trairão-se uns aos outros E uns aos outros se amarecerão E surgirão muitos falsos profetas E enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriará Eu vou repetir o último versículo A qual eu mencionei agora E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriará Amém, igreja? Amém Podem assentar Pastor Ivo, eu quero agradecer Pelo carinho da sua amizade O privilégio Concedido por Deus em seu amigo O Senhor é muito querido em nossa cidade As pessoas lhe amam E como eu falei Eu trouxe um caminhão de abraços E se eu fosse falar o nome de todas as pessoas Eu não iria pregar Muita gente falou comigo Muita gente viu os vídeos Que eu coloquei aqui Aonde é essa igreja? Aqui é o pastor É o pastor Ivo Deus abençoe Quando ele vai lá Ele fica até meio bravo comigo Porque toda visita tem comida, né pastor? Tem comida Tem carne assada Tem café Ele só não toma chimarrão Paz Deus tem abençoado o pastor Ivo Lá em nossa cidade Aonde ele vai As igrejas enchem As igrejas votam O povo ama ele Gosta E isso, irmãos É a coisa mais gratificante do mundo Então quero agradecer o pastor Ivo A irmã Francesca Prazer conhecer a senhora Né? Esse menino bonito aqui Embora que ele lá Roubou meu cabelo Né? Boto todinho pra ele Né? Eu fiquei sem Vai falar que vai me dar dois caixinhos Pra mim Fazer um implante aqui atrás Né? Aí o pastor Ivo vai orar E o cabelo vai crescer Brincadeira Eu odeio o cabelo Não gosto de cabelo Cada dois dias tem que cortar o cabelo Deus abençoe a irmã Que eu nunca Assim Fiquei pesquisando nome de cantor Na internet Nunca Quando o pastor Ivo ontem falou pra mim Ah, a irmã do Ivo tal Então eu mentalizei Que ano passado É Eu tava um pouco triste, irmão Triste Porque Alguém falou assim pra mim Pastor Você vai assumir a congregação de Tamareira Tem cinco pessoas Você vai queimar o seu ministério Falaram isso pra mim Pastor Você vai queimar o ministério O pastor já chamou três pra pastorear E ninguém quis pastorear a igreja Você vai queimar o seu ministério Falei, irmão, quem me chamou foi Deus Mas algumas palavras negativas, né Elas não vêm do Senhor E daí alguém falou assim pra mim Falou, pastor É o seguinte Não tô vendo mais você nas redes sociais Você parou de pregar Não tá pregando Você tá sem agenda, pastor Porque sempre você postava E agora você não posta mais Mas, irmão A tua voz não ajuda muito pra você pregar Você tem uma voz de taquara rachada Irmãozinho Como ser humano, às vezes A gente se entristece Eu atendo uma congregação Que não tem isolador, irmãos Então Eu pego a vassourinha Não sou integrado na igreja Não ganho nada pra isso Hoje, graças a Deus Eu tenho um número de quase 60 pessoas Congregando lá O fogo cai lá É a igreja mais pentecostal do nosso campo Graças a Deus Jesus tem curado pessoas lá De uma forma maravilhosa E aquela tarde Eu coloquei Eu seleciono, irmãos Quando eu vou limpar a igreja Os melhores hinos Que colocam lá na internet Os melhores hinos Gostos E aí eu tô lá Caminhar uma sorinha, né Meio triste Varrando a igreja E de repente caiu o hino Da irmã Eu nem sabia que era ela E eu comecei a ouvir Prestei atenção na letra A última palavra não vem do médico A última palavra vem de Jesus Mensagem negativa não é do Senhor Eu falei, mas peraí Não foi Deus que usou essas pessoas Pra falar comigo Porque Deus ainda não deu a última palavra No meu ministério Deus ainda não mandou eu parar Eu já ouvi começar a pregar E o meu coração se encheu de alegria E eu coloquei o hino novamente Eu ouvi, chorei E de repente caiu uma mensagem No meu celular Não usava o nome E eu fui abrir a mensagem E ali na mensagem Era um pastor de uma outra cidade Que não era meu amigo no Facebook Me mandou uma mensagem Dizendo assim Pastor Próximo fim de semana O Senhor pode pregar no nosso congresso Unificado? Eu falei, posso? Aí Deus me respondeu Na hora Eu falei, eu vou É continuar Pode falar o que quiser Deus vai falar E nós vamos continuar Pregando a palavra Amém? Enquanto não chega o café Não vai tomar Irmãos Que Deus abençoe a igreja Não posso deixar de agradecer Pastor Já estava esquecendo O pastor Jonas E a irmã Patrícia Rapaz do céu Esmeralda Um quarto lá Que é melhor Que o quarto de hotel Talvez se o Senhor Tivesse me colocado Num hotel Pastor Não seria tão bom E tal lado Eu acredito Que eles Abriram a mão Da suíte deles Tá Pra Me colocar lá Não sou digno Nem merecedor Mas tenho certeza Que Quem honra um profeta Vai receber Galardão de profeta Deus se abriu E a sua filha Já está em nossas orações E cremos na cura dela Amém? Deus abençoe a irmã da igreja Amanhã volta embora Glorificando o nome de Jesus E enfrentar o frio Irmãos Que está terrível lá O frio lá Não está nada agradável Mas amanhã Nós volta A nossa notícia A gente está o frio Dormi bem pertinho Seis horas da tarde Irmãos A palavra que Jesus colocou No meu coração Eu quero compartilhar Com a igreja Nessa noite Nós lemos aqui Um texto Até um pouco Pesado Com uma festividade Porque eu quero Focar no último Versículo Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará E alguém está dizendo Pastor Há poucos minutos Atrás Deus usou poderosamente A cantora E o fogo caiu E agora o Senhor Vai falar Sobre Esfriamento O Senhor Vai falar Uma palavra Que talvez Vai esfriar A igreja Não Jesus Nos deu um alerta Através dessa palavra Quando Jesus Ensinava Os seus discípulos No monte Da Oliveira Após eles Fazer uma pergunta Jesus Então Começa A alertar A igreja Dizendo Acautelai-vos Que ninguém Vos engane Jesus Estava Orientando Seus discípulos Orientando A igreja Alertando Para os tempos Que sobreviriam Porque temos Enfrentados Dias difíceis Dias mal Talvez Um dos momentos Mais tenebrosos Que a igreja Está passando Na face da terra Depois de uma pandemia Depois De muitas pessoas Morrerem Depois de perdermos Muitos entes Queridos Depois de enterrarmos Muitos parentes Os dias São difíceis Mas a Bíblia diz Que os dias São falsos Mas a Bíblia Vai dizer também Que o choro Ele pode até Durar uma noite A Bíblia Não está dizendo Que o choro Vai durar uma noite A Bíblia Está dizendo Que o choro Pode até Durar uma noite Mas a alegria A ela Vem ao amanhecer Porque estamos Vivendo noites Traiçoeiras Dias Difíceis Dias Dias Duitas Porque Porque a palavra Noite Ela traz A escuridão E junto Com a escuridão Ela traz O medo E muitas Pessoas Dos dias De hoje Estão Vivendo Com medo O medo De perder O seu emprego O medo De perder O seu Entrequerido O medo De perder Até mesmo A sua rede Social Porque hoje Não podemos Falar qualquer coisa E Jesus De Deus De Deus Nos dias De hoje Estamos Ouvindo Muitas Coisas Muitos Pregadores Trazendo Algumas Heresias Para dentro Da casa De Deus Que não Prego mais O arrependimento Que não pregam mais a salvação Mas sim que pregam Que você pode ser um semideus Que você precisa Colocar Deus No canto da parede Que Deus é obrigado A daquilo que você precisa Mas nós precisamos viver Segundo a vontade Boa Perfeita e agradável De Deus Porque aquilo que é nosso É nosso Aquilo que Deus nos prometeu Ele vai dar Aquilo que Ele colocou no projeto Vai acontecer em nossa vida Mas o diabo A Bíblia diz que ele veio Para roubar Ele veio para matar E veio para destruir Essas três funções Ele veio Ele veio para roubar os nossos sonhos Os nossos projetos Veio para roubar nossa família Veio para roubar o nosso ministério Ele veio para matar principalmente A nossa esperança de morar no céu Ele veio para matar Ele veio para destruir Destruir a nossa família Ele veio para bagunçar Ele veio para criar confusão E essa confusão muitas vezes Está adentrando no meio da igreja Pastor Ivo nessa manhã Usado por Deus Ele usou a expressão Que o povo mais difícil É o povo cristão Porque o povo cristão Muitas vezes é desunido Muitas vezes um vai para a direita Outro vai para a esquerda Um puxa a corda para lá Outro puxa a corda para lá Quando nós precisávamos Puxar a mesma corda Para o mesmo lugar Porque quando um está sozinho Ele não vai aguentar Mas se dois, três Pegar junto Nós vamos vencer A corda será puxada O inimigo será vencido E o nome do Senhor Ele será glorificado A Bíblia diz que Ele veio Para roubar Ele veio para matar Ele veio para destruir Mas a Bíblia vai dizer Que o nosso Jesus Ele veio para dar vida E vida com abundância Porque aonde Jesus está A vida Aonde Jesus está A esperança Aonde Jesus está A abundância de glória A abundância de aleluia A abundância de cura A abundância de perdão A abundância de misericórdia A abundância de consolação Porque aonde Jesus está A bênção dEle prevalece sobre Ele Glória a Deus E nós estamos vivendo em dias de guerras Dias de dor Dias que o diabo está tentando Esfriar o coração do crente O diabo não está Para brincadeira E ele começa Minando aos poucos Dizendo que você Não vai conseguir Dizendo que você é feio Dizendo que a tua voz Não é bonita Alguns dizem que você Não vai chegar a lugar nenhum Creio que quando o pastor Ivo abriu essa porta Muitos diziam Fechará em breve Não vai prosperar Sabe por quê irmão? Porque o inimigo Ele usa aquelas pessoas Que não oram Aquelas pessoas Que são frustradas Dentro da casa de Deus Agora vocês imaginam Se os próprios irmãos de Jesus Se levantaram Contra o ministério dEle Quanto mais os seus irmãos Não levantarão Contra o seu ministério E isso muitas vezes O inimigo usa Para te esfriar Para tentar que você desista Para tentar que você pare Dessa situação É por isso que Jesus disse Que por se multiplicar Iniguidade O amor de muitos Se esfriariam Há muitas pessoas Que estão se esfriando A cada dia mais Você lembra Quando você era O novo convertido Irmão Que você vinha Para a casa de Deus Você vinha Com aquela euforia Com o coração quente Com a chama Do Espírito Santo Acesa na sua vida Então O novo convertido Pastor Ivo Ele vem para o culto De ensinamento Ele vem para a vigília Acaba a vigília Ele não vem a hora De começar a escola Dominical Ele está no culto De ensinamento Ele está no culto Da vitória Ele não perde O culto de ser Ele não perde A consagração Mas com o passar Do tempo Irmão Ao invés De quando nós Ficarmos mais maduros Mais experientes Mais conhecedores De Deus Parece que o amor Vai se esfriando Dentro do nosso coração Dentro da nossa casa Aquele que orava Uma hora Ele passa a orar Meia hora Aquele que frequentava Todos os cultos Ele passa A frequentar Apenas um culto Na semana Aquele que sentava No primeiro banco Dava a glória a Deus Rodopiava Ia para o monte Falava em mistério Falava em língua estranha Agora ele está Se esfriando Ele passa a sentar No segundo Depois no terceiro No quarto No quinto No sexto No último banco E do último banco Ele acaba saindo Para fora da igreja Porque o diabo Está minando Está esfriando O coração dele O diabo Ele vai matando Aos poucos Porque morto Defunto Não fala Não dá glória a Deus E não dá aleluia Meus 25 anos Trabalhando em funerária Arrumando gente Que morreu Irmãos Eu nunca vi Eu nunca vi Um morto Da glória a Deus Nunca vi Um morto Da aleluia Eu nunca vi Também um morto Tem puxado O meu pé De madrugada Não Porque o morto Já não tem Mais movimento Há muitas pessoas Que tem vergonha De ser carregadas Na igreja Quando se enche Do poder Do Espírito Santo Mas fica tranquilo Irmão Porque quando morrer Você vai precisar De pelo menos Quatro amigos Para te carregar Porque os seus amigos Não te carregar Você não vai conseguir Ir com as próprias pernas Para o cemitério E entrar dentro Do seu como Por isso nós Precisamos Valorizar O momento De estar na casa De Deus Não tenha vergonha Não se deixe Espear Não se escandalize Não Porque tem alguém Rulopiando Porque tem alguém Caindo É alguém que está Cheio Da presença E da vida De Deus Porque o esfriamento Irmãos Ele vai gerar Uma coisa muito Preocupante Na nossa vida E vai trazer Um prejuízo Muito branco Porque o esfriamento Na vida do crente Ele vai gerar Uma coisa Chamada Individualismo Sabe o que é individualismo É você pensar Em si mesmo É você puxar As coisas Para você mesmo É você orar Dizendo Senhor Venha a mim O teu reino E seja feita A minha vontade Porque quando eu penso Em mim Eu não penso No próximo Quando eu penso Em mim Eu não penso Em alguém Que está em dificuldade Porque quando eu penso Em mim O meu armário Pode estar cheio De compra A geladeira Cheia de carne Cheia de picanha Mas quando eu sou Individualista Eu não penso No meu irmão Que não tem o ovo Para fritar Quando eu sou Individualista Eu posso ter As melhores roupas Sobrando dentro Do meu guarda-roupa Então eu vou olhar Vou admirar Tudo aquilo Que eu tenho Mas quando chega Um irmão descalço Para a igreja Assim como eu Entrei Quando eu aceitei Jesus Com chinela baiana Uma cor do Uma cor do outro Com ferrinho Prego Passado na parte De baixo E eu adentrei Na casa do Senhor Naquela maneira Mas graças a Deus Que eu encontrei Pessoas cheias Do Espírito Santo Que olharam Para mim E disseram Nós vamos ajudar Esse menino Me deram roupa Me deram calçado Ou aleluia Não deixe o coração Se esfriar Não deixe o individualismo Tomar conta de você Porque quando o individualismo Vem sobre a sua vida É só eu sei pregar Só eu sei cantar Só eu faço Só eu pastoreio Se essa igreja Não tiver lá Ela não vai funcionar Se eu não tiver no culto Não vai ter culto Se eu não tocar Não vai ter louvor Se eu não reger Não vai ter É banda É banda da igreja Porque se eu Não dirigir O circo de oração O circo de oração Vai acabar Não vai acabar Nada Irmão Porque sempre tem Alguém cheio Da presença De Deus Que ele vai usar No seu lugar Mas o nosso Jesus É muito lindo Pastor Porque ele fala assim Por se multiplicar A iniquidade As injustiças Os males perversos Ele está falando Que o amor Que o amor de muitos Se esfriará Jesus não disse Que o amor de todos Se esfriariam Jesus disse Que o amor de muitos Se esfriaram Entendo que Quantas pessoas Que já congregaram aqui Que congregaram Na congregação Que eu pastoreio Quantas pessoas Que congregaram E hoje não congrego mais Quantos que cantavam Hoje não cantam mais Quantos que profetizavam Hoje não profetizam mais Quantos que tinham visões Hoje não tem mais visões Quantos tinham revelações Hoje não tem mais revelações Esse grupo faz a parte Dos muitos que se esfriaram Que abandonaram a sua fé Que saíram da igreja Por causa de uma palavra diversa Por causa de uma picuinha Por causa de uma murmuração Estão lá fora Perdendo as promessas De Deus Aleluia Mas muitos Que permaneceram Na casa de Deus Ainda estão aqui Dando glória a Deus Aleluia Ainda muitos remanescentes Ainda muitas irmãs Que dobram o joelho Na madrugada Na calada da noite Vendo Jesus salva o meu filho Jesus salva a minha filha Das drogas Jesus tira meus filhos Da prostituição Ainda no meio De uma geração incrédula E perversa De muitos jovens Que não querem mais nada Com a presença de Deus Ainda muitos jovens Cheios do Espírito Santo Ainda muitos jovens Cheios de vigor Ainda muitos jovens Que não se cansam Ainda muitos jovens Como Sadraque e Medraque Abednego Que não se dobram Diante das adversidades Ainda uma igreja Que ora Ainda uma igreja Perseverante Ainda uma igreja Que ama Ainda uma igreja Que perdoa Ainda uma igreja Que tem misericórdia Ainda uma igreja Que tem portas abertas Ainda uma igreja Aleluia Que faz a obra social Ainda tem igreja Aleluia Que é se pregar Da verdadeira palavra Porque quando tem heresia A igreja não cresce Porque quando tem heresia Os crentes Eles nascem e crescem Raquíticos em força Sem o sustento Mas ainda a igreja Que prega a palavra de Deus Ainda tem igreja Que prega o arrebatamento Ainda tem igreja Que prega a salvação De almas Ainda tem igreja Que prega o arrependimento Ainda tem igreja Que prega Que Jesus Está passeando No meio da igreja Sobre os sete Candeeiros Laramanto e Decomanai Eu sinto a presença Do Espírito Aqui nessa noite Oh Aleluia Eu quero profetizar A palavra de Salmos 45 Para você Quando o salmista Poderia Aleluia Depois do pecado de Davi Ele ter se esfriado Ter desistido Mas no Salmos 45 Ele vai dizer Que o meu coração Ferve com palavras boas Oh Aleluia Eu falo das coisas Concernentes Ao tocante Do Rei Quem tem a presença Do Espírito Santo Quem é cheio Da presença De Deus Ele não tem tempo Para murmuração Ele não tem tempo Para a contenda Oh Aleluia Mas Ele é cheio Do Espírito Ele profetiza Palavras boas Ele profetiza A glória de Deus Ele profetiza O céu Ele profetiza O reino Na terra Quantos ainda Não se esfriaram Quantos estão Com o coração Aquecido Aqui nessa noite Quantos estão Sentindo Deus Queimar o seu coração Eu me lembro Glória a Deus Que no ano De 2002 Glória a Deus Eu ainda não era crente Glória a Deus Ainda Estava no meio Do futebol Mas com 27 anos A carreira já acabando Devido ao alcoolismo Devido Ao eu ter entrado No mundo do engano No meio do banditismo E meu nome Era muito mencionado Na minha cidade Mas era mencionado Nas páginas Policiais O meu nome Era assim falado Quase que Toda semana Cada 15 dias No plantão policial Que ainda há Até os dias de hoje A polícia Prendeu O Gilberto O vulgo careca Está preso Por isso Por aquilo Por aquilo Mas um dia Do dia 6 Para 7 De abril É por isso Que eu sou doido Por vigília Eu amo vigília Eu amaneço Vigília Porque eu pegava Porque eu pegava um carro Aleluia E andava 70 80 quilômetros Para ir em uma balada E agora tem crente Que não aguenta Ficar em uma vigília Pastor Ivo Tem crente Que não aguenta O culto Passar de 9 horas Ele já está murmurando E já está querendo Ir para casa E naquela madrugada Irmãos Após eu ter sido preso Por volta das 10 horas Da noite Eu fui para a cadeia Então o carcereiro Ou o escribão Já me conhecia Porque eu era Figura carimbada Ali naquele lugar Ele falou assim para mim Gilberto É o seguinte É Foi só uma briga Então Hoje não precisa Você dormir aqui Agora você vai Para casa Vai descansar E não sai para a rua Para untar de novo Me liberaram Por volta De uma e meia Da manhã Quando eu saio Da delegacia Eu vou Eu atravesso a ponte Da entrada da cidade Eu pego a minha pistola 765 Que estava escondido E eu entro na cidade Porque eu queria matar Pelo menos Aquelas seis pessoas A qual eu tinha Brigado com elas E depois Na época Eu queria Depois de matar Aquelas pessoas Ir até a casa De uma namorada Que eu tinha Que eu queria matar Ela e queria matar Toda a família Mas o Pedro Que tinha 19 balas Eu falei Eu vou conseguir Matar 19 Mas a última Vai ser a minha Porque para a cadeia Eu não volto nunca mais E o diabo dizia assim Vai lá Vai lá e faz O que eu estou te mandando Eu entro na cidade Quando estou descendo A avenida principal Uma quadra antes Da funerária Que eu trabalhava O pastor Ivo conhece Quando eu estou descendo Cantora A polícia estava vindo Eu falei assim Agora A polícia está vindo Vão me prender de novo Vão me pegar armado E eu não vou conseguir Matar ninguém Então eu desci Para a rua esquerda A polícia passou Me escondi atrás De um arbusto E eu estou descendo Agora Uma quadra E já ia pegar A segunda quadra Para dar lá Na casa da moça Para matar eles Mas quando irmãos Eu estou andando Eu começo a escutar Algo que eu nunca escutei Na vida Era duas horas Amanhã E eu começo a escutar Oh Porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Mas eu desejo a te salvar Segura Caminhei mais alguns passos Alguém aqui já caminhou E não encontra o vento Que você quer andar Mas você acaba voltando E assim eu ia Eu dava um passo Dois para frente E um para trás E de repente Veio uma luz sobre mim Eu não consegui enxergar mais nada Mas eu lembrei Que na frente Tinha um prédio ali E naquele prédio Morava um amigo meu Bem para a frente Da igreja E nós se reuníamos ali Para beber a cerveja E ficar tirando o sarro Dos crentes Ficar cascando dos crentes E mexendo com as meninas Da igreja Que entravam na igreja E eu falei Eu vou procurar o prédio E eu andava para lá E andava para cá E algo ia me empurrando E eu ia e voltava E eu ia e voltava Irmão Para terminar Irmão Aquele hino continuava O hino 169 Da harpa Irmão Quando eu dei por mim Eu já estava Irmão Barbudo De camisa regata De bermuda De joelho dobrado Aceitando Jesus Naquela madrugada Boa aleluia A peleja não foi fácil Porque era muito demônio Pastor Era muito O pastor brinca comigo Falou Jubé Nós expulsava De cinco em cinco Senão congestionava Era muito O que tinha Mas graças a Deus Eu fui liberto Pelo poder Do homem De Jesus Porque tinha uma igreja Naquela madrugada Orando Tinha uma igreja Cheia de crentes Cheia do Espírito Santo Cheia do poder De Deus Cheia de autoridade Aleluia E eu fui levado Através De um louvor Da harpa Cristã É por isso Pastor Que eu fico doido Quando eu vou Numa igreja E não é se cantar Do hino da harpa Irmão Eu fico doido Porque eu fui salvo Através De um hino Da harpa Oh aleluia 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 Paulo e Silas Cheio da graça De Deus Cheio do Espírito Santo Irmão Esses camaradas Não tiveram Ministério fácil Irmão Porque eles Levavam Era lambada Nas costas Eles apanhavam Não Eles não tinham Moleza Hoje Pastor Se nós chamar Alguém Para evangelizar Na rua E alguém Despreza o coleto Irmão Você perde O obreiro Ele vai Para casa Ele não quer Mais evangelizar Porque perdeu O amor Pelas almas Porque o seu coração Escreva Quando o coração Esfria Você deixa De amar O seu irmão Você deixa De amar O seu próximo Aleluia E o nosso próximo É o próximo Que está necessitado Que precisa De alguma coisa E Paulo E Paulo e Silas Queriam ir para a Ásia Pregar o evangelho Foi impedido Tentaram descer para a missa Foi impedido Pelo Espírito Santo Mas agora Eles ouvem Uma voz Dizendo Passa A Macedônia Tem gente Que quer escolher Lugar para pregar Meu Deus Primeira vez Que eu chamei O pastor E eu falei Se o senhor prega Engajou pequeno Ele falou Prego Se o senhor falasse Que não pregava Eu não ia Glória a Deus E Paulo e Silas Irmãos Agora Chega em Filipe Para pregar o evangelho E a Bíblia vai falar Que chamaram eles De perturbadores Enquanto eles expulsam O demônio Daquela mulher adivinha A cidade caiu Em cima deles A cidade foi em cima deles A Bíblia vai dizer Que eles foram presos Apanharam em praça pública Tiraram-lhe as roupas Prenderam os pés Nos troncos E prenderam as mãos Se fossem Crente gelado Se fossem Crente murmurador Se fosse eu No calabouço Gelado No calabouço Frio Sem comida Sem água Eu ia estar Bringando com Deus E dizendo Deus Eu sou teu servo Eu sou dizimista Eu vim aqui Fazer a tua obra Cheguei aqui Nessa cidade Eu queria ter ido Para outro lugar Mas o senhor Me trouxe aqui O senhor me trouxe Para sofrer Me trouxe Para ser humilhado É muitas pessoas Dizem isso E questionam E brigam com Deus Quando a situação Adversa Entra na sua vida Porque não pense Irmão Que é fácil Pregar o evangelho Não pense Não pense que é fácil Pastorear O irmão aqui Teve um infarto Teve outro irmão Ali que nós Estava morando Por ele Que estava doente Tem alguém Dentro da sua casa Que pode estar Preso injustamente E não é culpa dele É porque você Pregou o evangelho O inimigo Se levantou Contra você Porque Pregar o evangelho Não é moleza Como diz o nosso pastor Não é mamão Com açúcar Não é melzinho Na chupeta Irmão Porque você Pegar o melzinho E passar no pão Que coisa gostosa Irmão Você pega o melzinho Puro Irmãos Eu faço isso Porque o meu filho Mora no sítio E ele tira mel De abelha Ele tem 13 anos Ele tira mel Irmão E ele me traz Aquele potinho De mel Irmão Que delícia Que é Irmão Mas quando ele Vai tirar Quantas picadas Ele leva Quantas picadas De abelha Você leva Para tirar o mel É por isso Que muitas vezes Cantor As pessoas Vê os frutos Do nosso ministério Está em alta Meu Deus Está levando Está indo É só congresso grande É só hotel Cinco estrela Irmão Alguém falou assim Para mim o dia é Você já está famoso Não é chupeta Você só está andando De avião E tal Eu falei Irmão Eu já caminhei 30 quilômetros Para pregar a palavra Eu já caminhei Cinco Já caminhei seis Já fui de bicicleta Já fui em cima De cavalo Porque o nosso interior Lá não é Não é brinquedo Não Irmão Eu já saí de Goiânia De avião Já cheguei em Curitiba De Curitiba Eu fui de ônibus Eu tinha que pregar Numa congregação Não tinha Uber Na cidade Eu caminhei Oito quilômetros Fui a pé Preguei Acabou o culto Nem o irmão Olhou para mim Ninguém me deu O pai do senhor E eu voltei a pé Para casa Irmão E agora as pessoas Só verem que O pastor Gilberto Está em Goiânia Mas não vê As picadas Que nós levamos Não vê a calúnia Que nós levamos Não vê As adversidades Que nós passamos O pastor está lindo De terno e gravata Sentado lá no púlpito Que coisa linda Irmão Mas ninguém vê Que na madrugada Os demônios Pegam as pessoas Quem que eles vão chamar É o pastor da igreja Que tem que ir Quando morre o irmão Na madrugada Quem dá assistência É o pastor que vai Quando alguém precisa De uma oração Lá no hospital É o pastor que vai Ninguém vê As picadas Que você leva Só verem Quando você está passando O melzinho no pão E agora está Os dois lá presos Mas cheio da glória De Deus Cheio da presença De Deus Porque a surra Não esfriou eles A calúnia Não esfriou Os pés amarrados Não esfriaram As mãos amarradas Não esfriaram Agora Paulo Olha para Silas E um diz O que é que nós vamos Fazer agora? Vamos prestar um culto O culto é Eu não estou com as mãos Livre para levantar Silas Eu estou com os pés presos Não posso rodopiar Agora não Não posso pular Com o pé só Não posso fazer aviãozinho Mas tem uma coisa Que o inimigo Não conseguiu O que é? É calar A nossa voz Mal Tu pode estar preso Tu pode estar amarrado Tu pode estar lá no hospital Você pode estar na igreja Você pode estar na UTI Você pode estar em qualquer lugar Porque glorificar Deus Não é somente estar na igreja Glorificar Deus É dentro da casa É lá no trabalho Quando você está dirigindo Quando você está viajando Você vai dando glória a Deus E aleluia Vamos fazer um culto organizado Aqui na cadeia Ó Você começa a orar Eu começo a cantar Aí eu imagino irmão Que um começa a orar E outro começa a cantar Só que quem começou a cantar Eu não sei A Bíblia não fala Mas estou conjecturando aqui Pastor Mas enquanto um ora O outro começa a cantar E aquele cântico Vai se transformando Num cântico espiritual Aleluia Num cântico do céu Glória a Deus Que coisa linda irmão É quando você fica perto De um crente cheio Da presença de Deus Porque em cinco minutos Que você conversa com alguém Você sabe se ele é cheio Ou se ele é lata batendo Aleluia Porque quando você chega A conversar com alguém E ele já começa a murmurar Dizendo que as coisas Estão dando errado Dizendo que a igreja Aquele congrega não presta Falando mal do pastor Falando mal do seu irmão Pula fora Acaba com essa conversa Dá a paz do Senhor E vai embora Vai mandar trela Com esse tipo de gente Porque se você entrar cheio Você vai sair contaminado Mas quando você Convive com pessoas Cheias do Espírito O ambiente muda Eu me lembro irmãos Que quando eu aceitei Jesus Me tocaram de casa Eu fui morar com um casal De missionários No fundo da igreja Homens e mulheres Ou casal de Deus Que me acolheram Que me adotaram Como filho Aleluia Irmão, ali eu aprendi A ser crente com ele Eu me lembro Que uma tarde Ou na hora do almoço Pastorinho A minha mãe foi lá E ela fez quase que A última comida Daquele dia E nós almoçamos E eu vi que no armário Já não tinha mais nada Porque eles não ganharam Nada da obra Mas quando foi a tarde Assistência social Levou a cesta básica Então nós nos alegremos Irmãos A mãe falou em língua estranha Cantou o hino da harpa Quase que foi feito Um culto em agradecimento Aquela cesta básica E quando eu achei Que ela ia acordar com o líder Eu não sei o porquê Ela deixou aquela cesta Fora do armário Passaram-se alguns minutos Irmão Que aquela cesta Tinha chegado Alguém bate no portão E a mãe disse Vai atender E vê quem é Quando eu fui atender Uma senhora Com duas crianças Falando ao senhor Que é o pastor da igreja Eu falei Não pastora Meu pai que está aqui Olha A gente mudou agora Do bairro Eu e duas crianças Não temos onde dormir Não temos colchão Não temos nada E necessitamos de comida O que a igreja pode fazer Por nós Eu fui lá e falei Mãe A mulher falou Isso, isso, isso Ela disse assim Meu filho Pega essa cesta básica Mas não entrega para ela Leva na casa dela Coloca nas costas Eu coloquei aquela cesta Nas costas Desci umas cinco quadras Ainda bem que era uma descida Mão Desci com a cesta E deixei na casa dela E voltei para casa E disse Ficamos sem alimento Outro dia de manhã A mãe disse assim Filho Vamos Consagrar Aleluia E se tem uma coisa Difícil para mim Até hoje É eu consagrar É o café me livre Não chegou de manhã Naquele dia não tinha café E a mãe disse Vamos para a igreja consagrar Aleluia E eu não era acostumado A orar ainda Irmãos Era novo Convertido E eles oravam Uma hora e meia Eu levantava Meia hora Cantava E nós descia Para a oração De novo Só que irmão Os dois Estavam fazendo Um pentecoste Dentro da igreja Era glória a Deus De lá Aleluia Daquilo Língua estranha Um canta Cântico espiritual Irmão E eu no meio Daquilo lá Falei Jesus Esse povo É crente demais É verdade Quando deu onze horas Da manhã A mãe disse assim Meu filho Acabou a consagração Vamos entrar E ela Entrou cantando O hino da arpa Para dentro de casa Aí ela foi lá E pegou três pratos E colocou sobre a mesa Pegou três copos E colocou sobre a mesa Pegou três taleres E colocou sobre a mesa Colocou os guardanapos Sobre a mesa E eu olhava No fogão a gás O fogão a gás Com a tampa abaixada Com o paninho de prato Em cima Eu olhava Com o fogão a lenha Não tinha fogo E o horário do almoço Se aproximando E a minha barriga Lá nas costas Irmão E quando deu meio dia Ela disse assim Meu filho Vamos almoçar Eu falei Meu Deus do céu Almoçar Mas os pratos vazios Está tudo vazio E a mãe me chama Para almoçar E eu olho no fogão Não tinha fogo Em nenhum lugar Eu falei Jesus Eita Deus Aleluia Ela disse Vamos dar as mãos Demos as mãos Fizemos o triângulo Aí ela começa a orar E eu com o olho aberto E outro olho fechado Novo convertido Não entendendo ainda Muitas as questões espirituais Mas aquele dia Eu aprendi a ser crente E ela começou a orar Dizendo Pai Em nome de Jesus Muito obrigado Senhor E ela falava Uma língua do céu E dizia Obrigado por esse arroz Jesus Ai que delícia Que está Está um cheirinho de alho Gostoso Esse arroz Jesus Obrigado por essa carne assada Que está sobre essa mesa Obrigado por essa macarronada Obrigado por essa salada E assim ela foi orando Irmão E quando ela terminou A oração Ela terminou Dizendo Senhor Muito obrigado Por essa Coca-Cola gelada Irmão Mas não foi Dois minutos de oração Aquilo foi Uns quinze minutos Irmão E eu orava Os pratos vazios E ela agradecendo Pela comida Eu orava Prato vazio E ela agradecendo Pelo cheiro da carne Eu falei Ou eu estou ficando doido Ou ela está vendo Coisa demais Mas quando ela acaba A oração Ela diz Vamos almoçar Quando ela disse Vamos almoçar Papai disse Tem alguém batendo Lá fora Ela disse Filho Vai lá atender Porque Deus acabou De mandar almoço Quando eu saí Na área Que eu olhei Isso foi Em dois mil e três Dois mil e quatro Não lembro bem Irmão Quando eu vi Aquela belinosa Comprida Sabe Quem teve belina Sabe Irmão É E nós Carregávamos até De fundo Naquilo lá De tão grande Que é Aí um camarada Que eu nunca vi na vida Gritou lá no portão Dizendo assim Pastor Abre o portão Para mim Eu fui lá Abre o portão Aquele homem Entrou de ré Mas não entrou Numa velocidade tão grande Eu falei Ele vai entrar Dentro da casa E ele entrou E parou assim Na área E quando ele saiu Ele saiu Falando em mistério Saiu falando em língua E a minha mãe Falando em língua De um outro lado Dentro do outro E se abraçaram E se abraçaram E ficaram abraçados Cinco Dez minutos Um falava em língua Daquilo Falava em língua Delá E rodopiavam E sapateavam E quando parou Aquele homem Aquele homem Disse assim Olha Eu não conheço Vocês Mas eu estava Na outra cidade Uns 60 quilômetros Ele disse Deus mandou Eu ir fazer Compra E Deus disse assim Olha Você vai fazer Duas compras Uma Para você E tudo Que você Comprar Para você Você vai fazer Uma outra Compra Parte Porque lá Em São Mateus Do Sul Na Vila Verde Na Assembleia De Deus Tem um grupo De servos meus Tem três pessoas Que estão em consagração Nesse momento Eles estão adorando O meu nome Quando acabar A consagração Eles não tem comida Para comer Então você vai Aleluia Levar o alimento Para eles Amém 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 Abra Abri A tampa De trás E comecei A tirar Comprar 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 Aquilo eu olhava Dava dez vezes mais Do que aquela cesta base Eu fui colocando Tudo no sofá Tudo no sofá E a mesa lá Com os pratos E talheres Vazio E quando eu coloquei tudo Falei Graças a Deus Temos comida Ele falou assim Para mim Moço Ainda não acabou Abre a porta Do lado do passageiro Do motorista Porque Deus falou Para mim No supermercado Você vai chegar Um pouco tarde Então até os meus Servos Cozinhar Eles vão Demorar Almoçar Então você compra Tudo que tem Pronto aqui Quando eu Abri Aquela A porta Que estava Eu senti O cheirinho De carne assada Irmão Quando eu Vi Tinha uma Marmita Que eu Abri Assim Irmão O cheiro De arroz Tinha cheiro De arroz Quando eu Abri A outra Marmita Irmão Tinha Macarrão Quando eu Abri Irmão Outro Pote Tinha Salada E como Deus Não Fica Devendo Nada Para Ninguém Aquela Coca-Cola Gelada Ela Estava Lá Também É Por isso Que vale A pena Ser cheio Do Espírito Irmão É Por isso Que vale A pena Você Sentir A graça De Deus Na sua Vida É Por isso Que vale A pena Você Ser Fiel Irmão Porque eles Cantaram Os cânticos Espirituais E Deus Abriu Aquela Prisão Deus Libertou Seus Filhos Ele Entrou Com Providência Oh Aleluia Passou Passou Eu Falou Testemunha Eu Vou Terminar Com Mais Um Aqui É Para Edificar Tua Pé No Ano De 2004 Eu Ainda Era Novo Convertido Tinha Dois Anos E Meu tio Foi Acometido De Um Câncer E a Minha Mãe Chegou E falou Para Me Vai Visitar O Seu Tio Porque O Médico Falou Que Ele Tem Uma Semana De Vida Só Não Leva A Bíblia Porque A Sua Vó É A Benzedera É A Cartumante Você Sabe Como Que Ela É Então Você Não Leva A Bíblia Eu Falei Mãe Eu Vou Orar A Deus E Quando Deus Me Mandar Eu Vou Não Você Tem Que Ir Porque Seu Tio Vai Morrer Eu Falei Mãe Eu Vou Orar Eu Fui Orar Para Que Deus Me Dessa Oportunidade De Levar A Palavra Só Que Eu Orei Trinta Dias E Deus Não Mandou Eu Ir O Meu Tio Ficou Vivo O Careca Vai Para o Segundo Mês De Oração Jesus Não Falou Nada Careca Vai Para o Terceiro Mês De Oração Jesus Não Falou Para mim Eu Fui Para o Quarto Fui Para o Quinto Não Teu Mistério Nos Seis Meios De Oração Na Minha Vida Tudo É Seis Meios Tudo É Seis Meios O Meu Casamento De Agora É Seis Mês Que Está Canto Seis Mês Seis Mês Vai Dar Está Chegando O Momento De Deixar Ser Feliz E Casado Seis Mês Irmão Eu Estou Orando Um Sábado De Madrugada O Espírito Santo Falou Para Mim É Dia De Você Visitar O Seu Tio Que Eu Tenho Uma Obra Para Fazer Naquele Lugar A Casa Da Minha Avó As Pessoas Faziam Romaria Para Para Receber Vencimento Costura E Fazer Passe Aquelas Coisaradas Que Já quem Frequentou Essas Coisas Lá No Mundo Sabe Vinha Ônibus De Outros Lugares Para Entrar No Beco Lá Numa Favela Onde Minha Vó Morava Lá Porque Ela Não Queria Sair De Lá Porque Ela Dizia Que Lá Era O Cantinho Que Ela Trabalhava Ela Com 89 anos Quando Eu Cheguei Lá Caminhei 3 Km A Pé Com A Bíblia Embaixo Do Braço A Minha Mãe Disse assim Você Está Louco Levar Essa Bíblia Não Leva Essa Bíblia A Sua Vó Vai Te Expulsar Lá Não Leva Bíblia Eu Falei Mãe Crente Anda Com Bíblia Eu Vou Levar Minha Bíblia Tem Crente Que Não Quer Mais Andar Com Bíblia Irmão Tem Crente Que Não Leva Mais A Bíblia Para Igreja Tem Vergonha De Andar Na Rua E Eu caminhei 3 Km Quando Estou Chegando Lá Eu Já Vi Aquela Fila De Gente Mas Meu Foco Não Era Aquelas Pessoas Meu Foco Era Levar A Palavra Para Meu Tio E Eu Fui Orando Pedindo A Deus Uma Oportunidade Para Que Ele Abrisse A Porta E Eu Me Distrasse A Palavra Para Ele E Quando Eu Chego Eu Entro Na Sala Daquela Pequena Casa Meu Tio Estava De Calção Sem Camisa De Cócoras Em Cima Do Sofá Parecia Um Saco Irmão Armado Meu Deus E Eu Cheguei Cumprimentei Ele Dei Um Beijo Nele E Começamos A Conversar Mas Eu Queria Que Deus Abre Esse Porta Para Eu Ter Certeza Que Era Deus Que Estava Naquela Situação E Depois De Meia Hora De Conversa Ele Olhou Para M E Diz Assim Meu Sobrinho Quer Dizer Que Agora Você É Crente Eu Falei Glória Deus Deus Acabou De Abrir A Porta Para Me Pregar Falei Sim Tio Agora Estou Na Igreja O Tio Lembra Que Nós Bebia Junto Que Nós Fazia Churrasco Junto E Fui Entrando Fui Entrando Com A Palavra E Peguei João Capítulo 8 Versículo 32 E 36 E Comecei A Pregar Mas Eu Não Dei Conta Que Eu Estava Pregando Numa Eloquência Já Um Pouquinho Alta Foi A Melhor Mensagem Ou A Maior Mensagem Que Eu Preguei Até Hoje Na Então Tem Tem Uma Solução Se O Tio Ficar Crente Tem Um Lugar Especial Para Você Lá No Céu Porque Não Vai Dar Tempo De Ele Fazer Mais Nada Na Sua Vida O Senhor Já Está De Idade Então Ele Quer Somente A Salvação Da Sua Alma O Senhor Aceita Jesus Como Senhor Salvador Da Sua Vida Ele Já Estava Chorando Naquele Momento Irmão E Ele Diz Sim Eu Aceito Jesus E Quando Ele Aceitou Jesus Ele Começou A chorar Aleluia Não Dei Conta Que Eu Estava Pregando Naquela Elocuência Quando Eu Olhei Para O Lado Estava Minha Avó Velhinha De Pé Na Porta Ela E Meu Vô Ela Com 89 Meu Vô Com 74 Anos Eles Tinha Uma Diferença De Idade De 15 Anos E Quando Com Uma Mãozinha Levantada A Vô Diz Eu Não Estou Vim Falar De Jesus Eu Disse Vó Tudo Isso Que A Senhora Está Fazendo É Em Vão Há Um Jesus Muito Maior Do Que Essas Coisas E Eles Ajoelhar Me Aceitar Jesus Irmão Enquanto Eu Olhei Para Trás Eu Quase Caí De Costa Porque Quando Eu Olhei Na Porta Tinha Um Tio Que Havia Cinco Seis Anos Que Não Vinha Visitar A Família Da Cidade De Curitiba E Ele Estava Ali Por Quase Quarenta Minutos De Pé Ouvindo A Palavra De Deus Enquanto Eu Olhei Para Ele Ele Já Estava Chorando Eu Abra Ele E falei Tio Ele Diz Eu Nunca Ouvi Palavras Tão Bonitas Na Minha Vida Meu Sobrinho Que Coisa Linda Eu Falei Tio Se Quer Aceitar Jesus Também Ele Falou Quero Chorando Quando Eu Olhei Para Aquela Vila De Pessoas Alguns Já Tinham Saído Mas Alguns Que Ficaram Começaram A Levantar Sua Mão 21 Pessoas Aceitou Jesus Naquela Tarde Eu Nunca Mais Preguei Igual Aquele Dia Irmão Mas Eu Sei Que O Espírito Santo De Deus Estava Lá Fazendo Uma Obra E O Espírito Está Aqui Nesta Noite Fazendo Uma Obra Da Sua Vida A Igreja Vai Se Colocar Em Pé Irmã Vai Cantar De 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 Te Usar Oh Aleluia Seja Cheio Do Espírito Santo Seja Cheio Da Glória De Deus Seja Cheio Da Graça Não Deixe O Mundo Te Esfriar Não Deixe O Diabo Te Esfriar Aleluia Mas Ouve A Palavra De Deus Quem Tem Ouvido Ouça O Que O Espírito Diz A Igreja Nesta Noite Espírito Espírito Você Você Tem Oportunidade De Entregar Sua Vida Para Ele Nesta Noite Ele Vai Mudar O Padre Da Tua História Você Que Estava Fraco Na Fé Vem Receber Oração Você Que Estava Quase Parando Você Que Achava Que Jesus Não Estava Mais Olhando Para Você Vem Receber Essa Oração Seja Cheio Da Presença Saia Daqui Diferente O Conheço Acaba Amanhã Amanhã Tem Muito Mais Do Que Hoje Mas Amanhã Você Pode Não Estar Aqui